Olá, o meu nome é Paulo Sérgio de Camargo, sou especialista em linguagem corporal. Bem-vindo ao meu canal do YouTube. Vamos analisar hoje uma foto do príncipe Andrew e a americana Virginia Roberts. Esta foto foi feita quando ela era adolescente na casa do bilionário americano Jeffrey Epstein. Antes de entrarmos em maiores considerações, observe o seguinte estudo feito na Universidade de Oxford. São chamadas zonas tabus. O que são zonas tabus do corpo humano? São aquelas zonas nas quais nós não podemos tocar, a não ser que tenhamos alto grau de intimidade com a pessoa. Observem da cor preta para baixo. É o nível de permissão em cada parente. Neste primeiro esquema, são as zonas tabus que as mulheres não querem que sejam tocadas. Ou, ao contrário, são as zonas que as mulheres liberam o toque do corpo de acordo com o grau de parentesco. Neste segundo esquema, são as zonas tabus que os homens consideram no corpo humano e em diversos parentes aí. Vocês podem perceber que existem zonas altamente permitidas e zonas que não podem ser tocadas, a não ser que tenhamos uma intimidade muito grande com a outra pessoa. No final, ali à direita, vocês podem ver nos dois esquemas, são o que se chama o par, né? O par, o namorado, a namorada, o marido, a esposa, quando a permissão praticamente é total para o casal. Agora vamos à foto propriamente dita. Observem que o príncipe coloca a mão na cintura da Virgínia. É um sinal de alto grau de intimidade. Observem que ele projeta a genitália dele em direção a ela, ele encosta a genitália dela. E observem a mão direita dele também. A mão direita é um sinal de que existe um grau de tensão sexual muito alto entre os dois. Ele está dizendo, eu sou sexualmente ativo. E ele ainda se aproxima na lateral dele. É um sinal de intimidade muito grande. E ela coloca a mão esquerda ao lado. Ou seja, eu estou submissa ao príncipe. Ou seja, existe um grau de sexualidade e sensualidade entre os dois. Como eu disse, como diziam lá no Rio de Janeiro, né? Aí tem. Se no final do ano você observar um casal que vai tirar a foto e eles tocar a mão na cintura da parceira, existe um grau de intimidade além do normal. Se ele descer mais um pouco, não precisa nem explicar o que aconteceu. A namorada do Jeffrey Epstein, a Giseline, que está do lado, ela está numa posição chamada de Adão e Eva, de Parreira. Uma posição defensiva e de castração. Ou seja, provavelmente houve relação entre os dois. Não sei se houve assédio, mas intimidade sexual entre os dois houve e houve bastante. A foto diz isto. Meu nome é Paulo Sérgio de Camargo. Espero que você tenha gostado dessas observações. Se você gostou, curta aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal ou envie uma sugestão. Muito obrigado e até a próxima.